Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Angry Birds Zapp. E deixa eu fazer logo esse porco dourado. Ok. Foi? Não. Tem mais uma leva. Então, só pra bater um pouco mais, curar um pouco mais. Ok. Dois dias seguidos. Já tô no recorde aqui. Tô cheio do dinheiro, né? Então vamos ver o que tem aqui pra comprar. Cheio do dinheiro. Vai acabar tudo aqui. Mas tudo bem. Por enquanto, estou cheio. Clica devagar pra não clicar na moeda dourada sem querer. É isso. Tá conseguindo. Paladino. Opa. Esse carinha aqui é bom. Ele upou, né? É bom. Ó, não. Aquele coisinha dá sempre. Mas eu queria upar porque ele tá level baixo. Então vamos lá. Vamos. Mais um. Uma fase aqui da... Terceira caverna, né? É, terceira caverna. Isso aqui eu tenho que vir depois. Vamos ver o que que tá disponível aqui nos amigos. Basicamente o que que o... Fênix tem. 727 é... É bom, mas ele tá com conjunto bom. É, vamos pegar esse. Tá bom assim. Eu só tenho que dar saque nele pra ele não morrer. Um anúncio maroto. Ok, a gente começa assoprando. Ok, saque nele já proveu das dúvidas. Ih, ele buffou o negócio agora. Bom, tem que pegar com isso aqui pra dar dispel. Ué, não dá dispel? Ah, ele tá com o detetive. Ah, ele tá com o detetive. Ah, sim, é. Mas esse tipo não, como é que é o nome? Espiões. E aí, ferrou a nossa vida. Aí, ferrou a nossa vida. Aí, ferrou a nossa vida. Bater aqui. Que ali, tá dando me direto. Errou. E vai carregar alguma treta. Ok. Chuck. Aê, Chuck deu o dispel. Deu o Chuck. É que esse conjunto tem a chance. É do conjunto isso. Mas é baixa a chance da dispel. Bem baixa. Tá. Tá vendo? Não vou enrolar. Vou colocar coisa nele não. Que eu vou fazer isso. É, sobrou num vivo só. Ele não tem como morrer. Vai carregar. Beleza. Quanto de dano você dá? Mil e... Bordoado. Vamos lá. Vamos ver se pega aquele tipo. Não. 330. Os outros vão voltar à vida? Voltar à vida. Tá. Falta dar 500 de dano ainda. Vamos bater aqui assim. Agora falta quanto? 361. Você tá batendo quanto, Red? 372. O Red pode matar ele. Então, Red mata. E a gente mata aqui embaixo. Beleza. Tem que ser controlado assim. Já que a gente tá com um char fraco. Tem que ser... Na boinha. Você vê, meu chug, que geralmente é o mais fraco, tem mais vida que o dele. E esse chug, como tem duas vidas, né? Ele volta. Então, ele... Pode ficar ali na... Na mira. Acertou ali. Ele não encheu a pimenta. Eu achei que ia encher. O que você vai fazer com o chug? Eu nem li o que ele ia fazer. Ah, tá. E agora? Vale a pena andar pimenta agora aqui? Não. Melhor que os outros voltarem. Sabia que não vai matar mesmo. Agora vai ser no... Vamos ver se a gente... Mata. Ah! Se eu tivesse feito um ataque a mais com ele. Antes, né? Pra poder curar mais uma vez. Eu tava na dúvida se ia matar. Ok. Agora tamo todo mundo ferrado, né? Zero pimenta. Todo mundo com algum dano. Saque aqui. Negócio no chug. Isso aqui. Que eu curo o chug. Já que ele tá... Coisa. Eu acho que eu vou usar ele como healer, cara. Agora o relic vai curar também. Mais do que pra dano, a gente usa pra defender. Ih, maluco. O chug tá com dois negócios. E não tem como dar, né? É disso aqui não dá... Não tira debuff. Tá. Bater, né? Bater. Tem bater. Pimenta, ok. Eu vou atacar, porque eu acho que dá pra matar. Qualquer coisa se não matar, ele tem um ataque de 330 pra fazer. Mas eu acho que deve matar. Não matou, mas tem um ataque pra fazer, então... Deu pra fazer certinho. Ok. Só os menores agora, né? De novo assim. De novo aqui assim. Pro chug. O Red, como aguenta bem mais, o Red é... 1300 de vida. A gente deixa ele mais, né? E ainda tomou menos dano, né? Ainda tem redução de dano, né? Ainda tem redução de dano, né? Bom, essa pimenta não vai encher, então. Vamos fazer a cura no Red, lá. Ok. Isso vai no Chuck. Tá bom. Quer dizer, bom não tá, né? Mas... Ainda bem que eu acertei. O Chuck e o Red estão com cura. Será que se eu bater alguém, eu... Eu encher a pimenta? Nossa! Pegou! Em área? Então, beleza. Então, nem precisou. Tum, 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 tum. Beleza. Vamos agora o que? É porque a gente ia direto pro Ninho, né? Pra ver se tem alguma coisa lá, né? Pra ver se tem alguma coisa pra... Sortear? Não? Nada? Sai, sai. Nada. Tá bom. Então, vamos fazer a nossa arena, que deve estar com prazo curto aqui. Ó. 50 minutos. Com a pausa, que sempre bate alguém durante a gravação aqui, mas tudo bem. Ganhe batalha na arena e derrote 3 passos com o Red. Tá, ok. Ganhe 3 batalha na arena com 3 do seu espaço vivo no fim. Ok. Ganhe batalha na arena, ganhe 3 passos com 1, que ataque 2 vezes. Ih, esse aqui é mais difícil. O que eu tô usando aqui. Tá. Acho que eu vou tirar esse outro... Não, se bem aqui. Esse aqui pode ajudar os passos ficarem vivos. Acho melhor. Então, o Red, os 3 vivos e matar com o único ataque. 3. Ou é o Bomber usando a pimenta, ou o ataque básico do Chubb. Pra matar os 3. Ah, que eu gosto dessa combinação aqui, porque essa combinação... Esse bicho aqui dá muito dano, né? Então, acho que eu vou tentar aqui. A gente tenta completar as 2... Tá falando enquanto veio o anúncio. Tenta completar os 2 primeiros, aí... O último vai ser parado com o Bomber. Vamo lá. Quanto que tem de vida esse carinha? 8, 8, 8, 8, 8. Ele não tá... Ele tá com itens lendários, mas não é um conjunto lendário. Não morreu. Vou ter que matar assim. Que é esse aqui que é o conjunto que ressurrei. Ele tá com o de dano e o conjunto que... Suscita, mas não ao mesmo tempo. Consegue matar o Red? Matamos o Red também. Ah, tinha o Chuck ainda, né? Hum, Matilde quase foi. Ah, essa Matilde aqui a gente ignora e vai direto ao ataque. Meus 3 estão vivos. Eu tenho que ganhar com os 3 vivos. 3 partidas com o Red. E matar 3 passos. Bom, então é só matar aqui. Então os 3 vivos. Precisa nem enrolar batendo nesse. Se o último fosse ganhar com os oponentes mortos, aí a gente matava. Tá, vamo outra. Vamo outra. Esse meu Blue bate legal, cara. 4, 9, 1. Olha a diferença. Em relação ao... E quando pega a crítica, pega mais de mil. Já ressuscitou. Isso aqui vai doer, né, gente? Você mata a Matilde? Não. O Red mata. Acho que eu vou tirar o debuff em vez de dar dano. Já que a gente já vai apanhar muito pra esse negócio ali. Então... Será que quebra? Não. O problema agora é que... Tem que estar os 3 vivos e vai matar o meu... É. É, mas eu não vou conseguir... Não... Não quebrar o negócio a tempo. É, esquece. Não rolar de completar a outra nessa. Porque tem que rolar 3 turnos com esses vivos e assim dá um efeito bola de neve muito grande. Deixa eu ver quanto é a vida do meu Bomber. Se bem que meu Bomber bate muito fraco. Porque ele não tem... Não tem nada de lendário, ele. Mil. E aí tem um pouco mais de vida, mas aí... Só botar o Bomber. Só pra... Porque esse aqui, quando pega o crítico, tem um dano cabuloso. Botar o Bomber. Porque o Bomber tem a chance até melhor... É como eu estava dizendo quando vi o anúncio. Ou o Bomber tem a chance até melhor de... Ah, não. Porque agora esse aqui é o que reduz os 50% do dano da pimenta, não é? Ou seja, o Bomber aqui não adianta porra. Então tá bom, né? Até esse dano é reduzido, tá vendo? Olha o dano ridículo que tá. É tudo reduzido. Saca, alguém? Eu tento matar. Eu tento matar esse Bomber. Não vai matar porque esse meu Bomber bateu. Olha lá! Ficou com quanto? Agora não dá pra ver porque ele já curou. Bom, o Chuck matou ali o coisa. Vai curar. Tem que atacar ali, não posso fazer nada. A vantagem do Blue também é essa, né? Que você pode tirar efeito negativo. Aqui, ó. Vou ter que ficar atacando o pendão. E vai matar o Bomber só pra não ter três vivos no próximo turno e terminar a partida, né? Eu sei que esse jogo me ama, cara. Certeza. E eu tenho que atacar o Bomber. E eu tenho que atacar o Bomber. Atacar o Bomber. Matei ela, Bomber não. Tô com os três vivos. Então a gente pode escolher como mata, né? Fazer assim. Pra quebrar ele só pra ganhar um mais ponto. Beleza. Completando aqui o negócio. O de matar os três uma vez só é muito condicional. Mas eu tento sempre primeiro completar as primeiras. Tipo, né? Nesse caso. Aí depois a gente começa a tentar. Aí pode ter situação que você perde o jogo por ficar tentando matar três uma vez só. Então é melhor garantir que você tenha as outras quests completas. E não vai sair faltando ponto. Claro que se tiver situação, naturalmente surgir a situação de... É, o Chuck não adiantou ter duas vidas porque ele já morreu as duas. Matar uma das vidas dele? Não. Não chegou nem a matar uma das vidas. Ih, caraca. A gente tá tomando um pau aqui. Não quer dizer nada não. Ele tá tomando pau. Matar uma das vidas. Esse Ressurrective aqui comigo não... Tipo, até agora foi uma vez só, né? Que ressuscitou. Tudo bem. Porque tem a ressurreição dele do conjunto. A do pendão. Tem gente que a vez que eu enfrento eu mato o cara cinco vezes. Aí cinco vezes ele é ressuscitado. Mato o Hedge. Mato o Hedge. Mesmo que faltava pouco dano, né? Mas... Opa, ressuscitou. Até que enfim... Mato os dois? Mato os dois. Beleza. Vai voltar o Hedge. O Hedge consegue matar alguém direto? Talvez mate um Chucky, não. Não, foi no pendão. Beleza. Ah, mataram direto o Chucky. Aí complica a minha vida. Sério? Ih, que nem matou o Hedge. Ah, não matei o Hedge. Tentei matar no Splash, não pegou. Ressurreição. Beleza. Tamo vivo. Mas o Chucky não. Certo. Matar dois assim. Ai, droga. Assim não dá. Assim complica. Como é que eu vou ficar com os três vivos? Não vou ficar. Vou só ganhar a partida. Ou tentar ganhar. Quanto de dano falta? Esse bomba aqui é o que aumenta o dano, né? Fazer o quê? Melhor bater pra meio que tentar garantir agora matar com essa pancada e mais isso. Quase que eu perco essa, né? Não deu muito pra fazer as quests essa não. Quer dizer, a quest do Hedge, de estar com o Hedge, mas essa aí sempre completa, né? Porque o Hedge é o melhor na areta, gente. O cara falou, ó, o Hedge, você tá louco. Não é à toa que 90% dos oponentes estão sempre usando o Hedge. Que ele dá bastante dano e segura bastante dano, ou seja, lava, passa e cozinha. Ok, os pássaros vivos. Não funcionou muito o Bomber. Acho melhor... Que o que o Bomber tenha mais... Como eu tava falando? Que o que o Bomber tenha mais de vida... Ele perde em recurso no meu ali, né? Porque tem uma corinha nele ali, nem conjunto naqueles itens básicos. Meu Blue já foi estourado, só porque eu falei isso. Ah, mas em compensação o Hedge vai atacar duas vezes. Hedge já morreu uma vida? Morreu só uma vida, beleza. Vamos tentar matar... Matamos a vida do Chuck. Tentar matar o Bomber dele, porque os outros eu acho que não iam morrer, não. Beleza. Aqui tenta matar o Hedge. Não matou. E aqui a gente tenta matar... Não matei nenhum dos dois, ok. Tudo certo. Nessas horas que eu queria ter o Espinho aqui, que terem matado os dois. Tá bom. Vai lá, mata no Splash. Isso. Se eu bater eu não vou poder matar a pimenta. Não, mas não tem problema. Os três estão vivos, mas tá longe de conseguir alguma coisa ali, né? Tá longe de conseguir alguma coisa. Posso fazer assim só pra ele bater mais uma vez, que ele vai curar. E a gente ainda mata o Bomber alheio. Vale mais a pena eu bater aqui. Agora torcer pra ele não matar... Já mataram o Bomber. Torcer pra ele não matar... Não, ressuscitou. Beleza. Estão os três vivos. Então é só bater. Beleza. Completamos... A dos três vivos também. Beleza. Eu vou até lembrar de trocar aqui. Ops. Pra isso aqui. Que depois eu vou fazer aqui fora do vídeo, né? Tentar completar essa aqui nessa meia hora que falta aí. Bom, galera. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal. Clique aqui embaixo. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Angry Birds Epic. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica pra receber mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal. Pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na descrição tem a playlist de Angry Birds Epic. Pra você acompanhar os vídeos anteriores. Desde até chegar ao final do jogo. Quanto da caverna. Das cavernas anteriores. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E... Fui.